Olá meus amores, um grande abraço mais uma vez que estamos de volta trazendo detalhes, informações, notícias sobre o Bolsa Família, que a fila do Bolsa ainda continua muito grande, principalmente as regiões que mais sofrem são as regiões do Norte e Nordeste. Com toda essa situação que o país, que o mundo inteiro está enfrentando, o programa recebe mais verbas e tem avanço em Sul e Sudeste. Porém, as regiões que penalizam nesse momento, que são as regiões do Norte e Nordeste, estão diminuindo os investimentos do Bolsa Família, ou seja, menos vagas, devido aí a perspectiva, que poderia ser maior. Você vai saber agora os detalhes. A partir de agora, aqui no nosso canal, aumenta aí o som, canal Alex Silva Silva. Olá meus amores, um grande abraço, eu sou o comunicador Alex Silva, há mais de 20 anos trazendo para você sempre a melhor informação, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores, afinal de contas você é um vencedor, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, vem para cá conosco, já dá um like aqui, um joinha, é muito importante você fazer isso para dar moral, né? Logo no início do nosso vídeo, porque a gente se envolve com o vídeo e termina esquecendo, tá? Já desse outro lado aqui, para você se inscrever, você que ainda não é inscrito, se inscreve, está vendo o nome aqui embaixo, inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, assim que você clicar, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações. Fazendo isso, quando tiver novidade, material novo, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você de uma forma rápida e prática, bem eficaz, tá bom? Gente, olha, sobre o Bolsa Família, é o seguinte, o Bolsa Família atendeu menos famílias nas regiões Norte e Nordeste, no mês de maio, desde esse ano, do que o mês de 2019, né? Pois é, o mesmo mês de maio do ano passado, tinha colocado mais pessoas, mais pessoas foram atendidas nessas duas regiões, Norte e Nordeste, justamente nesse momento que o governo está avaliando aí, prorrogar o auxílio emergencial, e economistas falam em criar uma renda básica, permanente, para reduzir as desigualdades sociais. Nas regiões mais ricas do país, como é o Sul e Sudeste, houve um aumento no número de beneficiários, considerando esse mesmo período. Há um ano, o governo iniciou uma sequência de cortes e famílias e praticamente travou a entrada de novos beneficiários. Com o afrouxamento do orçamento, nesse ano, por causa dessas dificuldades que estamos enfrentando aqui no Brasil e em todo o mundo, mais dinheiro foi destinado ao programa, ao programa Bolsa Família, e o governo atende a mais pessoas carentes. Mas a fila de espera ainda persiste. São 433 mil famílias aptas, prontas, preparadas para receber esse benefício, mas infelizmente ainda aguardam a liberação desse valor, segundo dados que o próprio governo federal anunciou. Seguinte, essa é a primeira vez que o Ministério da Cidadania revela oficialmente o tamanho da fila. Desde o mês de outubro de 2019, quando a gente vinha acompanhando as informações sobre o enxugamento do Bolsa Família, o governo se recusava a apresentar informações à imprensa e à Câmara, que cobrava respostas. Sem dinheiro, a equipe do presidente passou a controlar o acesso ao programa a partir de junho do ano passado. Inclusive, eu tinha dito aqui que a fila tinha passado de um milhão de pessoas, um milhão de famílias em dezembro do ano passado, e já no primeiro trimestre desse ano, chegou a ir a quase um milhão e seiscentas mil famílias. Inclusive, segundo os próprios técnicos do governo, que não quiseram ser identificados. O valor extra para o Bolsa Família nesse período difícil que estamos enfrentando permitiu que o Ministério da Cidadania incluísse cerca de um vírgula dois milhão de famílias. Falei para você também que um milhão e duzentas e vinte e quatro mil, um milhão e duzentos e vinte e quatro mil famílias entraram nesse programa Bolsa Família esse ano. Contudo, não representou uma tomada do programa ao período anterior aos cortes. O que acontece? O norte e o nordeste ainda não se recuperaram do BAC, uma queda de aproximadamente um por cento e meio, com menos vagas, enquanto que o sul e sudeste do país registraram ampliação de cobertura de 1,20 a 1,34% respectivamente. Ou seja, enquanto o sul e sudeste conseguiram mais vagas para o Bolsa Família, as regiões mais pobres, norte e nordeste, tiveram menos vagas. Inclusive, foram até cortadas as vagas e repassadas essas vagas para a região sul e sudeste do país. Então, a gente sabe que, politicamente, essas questões, briga de governador com o presidente, mas o povo não tem nada a ver, mas a gente está conferindo que realmente está sofrendo e é como se fosse um tipo de... É o resultado da política quando não há concordância mútua e aí sobra para o mais pobre. Portanto, pessoal, a filha de espera remanescente penaliza mais os estados às regiões mais pobres. O Ministério da Cidadania diz que o sistema para incluir famílias é automático e leva em consideração um modelo com a estimativa de pobreza em cada estado. O governo, porém, usa um mecanismo estatístico com base em dados colhidos no censo de 2010, que é realizado pelo IBGE. Na época, foi calculado que 13,8 milhões de lares se encaixavam na situação de vulnerabilidade de renda. Para resumir aqui a história, é o seguinte, quem precisa mais? Sabemos que todas as regiões mais pobres, as regiões de todo o Brasil, são regiões carentes, a gente sabe que todas as regiões têm pessoas que precisam, mas, no geral, o resumo dessa matéria, desse vídeo, é que quem mais precisa, as regiões, por exemplo, norte e nordeste, tem mais pessoas necessitadas do que a região sul e sudeste. É o resumo da matéria que a gente traz para você nesse vídeo. Mas aí eu quero fazer um questionamento nesse momento. Você concorda com esses números? Você acha que realmente o governo está acertando abrir mais vagas para o sul e sudeste do país e deixando o norte e o nordeste com menos vagas? Você concorda com esses dados, com esse mecanismo que o governo federal está usando ou não? Opina aqui embaixo, é muito importante você dar a sua opinião. Ou você acha que o certo é assistir mais as regiões mais pobres? Por exemplo, norte e nordeste já foi provado que há um mau número de pobres, pessoas pobres e extremamente pobres. Qual é a sua opinião? Você concorda que deve continuar nesse ritmo, abrir mais vagas para o sul e sudeste ou começar a balancear também no número que, na medida que abra mais vagas para o sul e sudeste, vá também no mesmo nível, abrindo o mesmo número de vagas para o norte e nordeste. Opina aqui, é muito importante você fazer isso agora, tá bom? Ó, se tiver alguma dúvida, já sabe, comenta aqui embaixo, eu terei o meu prazer de responder. Também presta assessoria ali, além aqui do canal do YouTube, estou lá no Instagram. Lá eu estou com mais de 300 vídeos prontos, muita gente está tirando suas dúvidas lá no blog Alex Silva. Se você quiser ser meu amigo, vai lá, blog Alex Silva, Alex com X, estou junto, blog Alex Silva, tá bom? Muito bem, pessoal, um grande abraço, hein? Estou esperando o teu comentário aqui embaixo. Vai lá, faz seu comentário, é muito importante a gente saber a sua opinião. Grande abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.